Hoje eu quero fumar, te ter na minha cama parar Tirar sua roupa com calma, sem que você seja uma mãe Sem que você seja uma mãe Foi muito bom ter sexo contigo, ainda bem que apenas somos amigos Daqueles que fazem de tudo na cama quando sentem vontade Fumando Mary Jane, my lifestyle é muito melhor pra quem tá procurando alguém Meia noite vira o dia, nessa vida eu queria ir pra um lugar que diga muita calma Olha como fica, tudo melhor, mais calmo, dinheiro pra ser gastado Mas cada quem faz o que quer, com sua porcentagem dos ganhos Deadpool, Deadpool, eu tô pique Deadpool, 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 eu tô pique, Deadpool Nasce um rockstar, mano disse eu sei Along with my guitar, sempre queimando um bass Say less, se você vim do forte vai ter payback No stress, sempre sigo o light pra subir clack Ela chega por cima, leva todo drama e traz clima Na cama fascina, pega toda bad e assassina Deadpool, Deadpool Da um trago desse back, gosto dessa bunda quando mexe Vê se não esquece, que eu quero ser o cara que te deixa em casa Depois dessa transa, gata calma, tu já sabe que eu volto É que quando fico muito tempo sem te ver, gata ficou louco Não seja, mais uma Não seja, só uma Só quero, que assuma Que você quer ficar comigo Quer ficar comigo Quer fumar comigo Quer fumar comigo I'm sippin' on me, double cup Smoke to the face All my words When I go, babe Don't get hurt I'm take to the party On the moon Deadpool, Deadpool Smoke weed Deadpool On highway Can't find you That's my way Without you Deadpool, Deadpool Smoke weed Deadpool On highway Can't find you That's my way Without you Without you Without you Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o trap nacional